Então, eu vou ser madrinha da preta, o casamento do ano, que está perto, está chegando, estamos todos muito ansiosos. Quando a gente passa por isso, assim, né, tá perto, você fica vivendo um pouco mais, né, o que é um casamento. Mas eu não me sinto ainda, não pronta, porque eu acho que não é essa a palavra. Eu namoro, meu namoro tá ótimo e acho que tem muita coisa pra curtir ainda com ele antes da gente dar esse outro passo, assim. Mas, não sei, acho que eu casaria, assim, de noiva e tal, mas acho que numa praia de dia, não sei ainda, nunca parei muito pra pensar nisso. Eu não fico fantasiando esse momento da minha vida. Graças a Deus tem um monte de amiga casando, a gente vive o sonho delas. Tchau, tchau.